A Orquestra Sinfônica de Goiânia abriu ontem à noite a temporada 2020 com o concerto Três Tenores em Concert, no repertório grandes clássicos conhecidos do público. Vamos ver. O público aguardava com ansiedade. Na abertura, a opereta La Boda, de Luiz Afonso. Aquela com movimentos que já renderam trilha sonora a muitos clássicos de desenho animado, como o Tom e Jerry, por exemplo. A sequência veio com harmonias de romantismo, como a ópera Flauta Mágica, seguida por Constanze, da obra O Rápido do Serralho. Era um sucesso atrás do outro. Os três tenores, que foram as estrelas da noite, sabiam bem o motivo pelo qual a orquestra tem cada vez mais o respaldo do público. Boa tarde de paz e boas notícias para você. Tchau e até amanhã.